Então, dando continuidade ao que a gente vinha discutindo, vamos falar um pouco das propriedades analíticas da transformada de Fourier, que é o que faz com que ela seja tão importante no âmbito teórico. Quando a gente fala da transformada discreta ou da transformada numérica, ela tem muitas outras aplicações, mas além disso, ela também tem muita importância formal, então, as propriedades. Eu vou usar a notação aqui, como eu já falei antes, existem inúmeras notações, algumas mais carregadas que outras, e a gente tenta simplificar para ficar mais claro. Então, aqui, se eu tenho uma f de t, a transformada é uma f maiúscula de ômega, a variável temporal, a variável espectral. Às vezes, também é colocado mais explicitamente a transformada de Fourier de uma f que depende de t é uma função que depende de ômega. Então, eu acho que vai ficar simples do contexto, né? Então, uma das primeiras propriedades é a linearidade. Quer dizer, se eu aplico a transformada a uma combinação linear de duas funções, eu vou fazer explicitamente, né? Eu acho que depois vai ficar bem simples de vocês entenderem isso, ou de expandir esse conceito para outras, né? Como a transformada é basicamente a aplicação de uma integral, né? E a integral é uma operadora, a integração é um operador linear, acaba sendo que é transformada também. Então, isso acaba sendo... Então, aplicar a transformada é uma combinação linear, é a combinação linear das transformadas. Outra propriedade se chama uma transformação de similaridade em que a função é reescalada, né? Ou a variável independente é reescalada. Então, imagina que eu quero fazer a transformada... De uma função não mais de T, mas de A a T, né? Como no caso da gente... O que é esse A, no caso de ser funções oscilantes, seria a frequência, né? O que eu estou modificando aqui basicamente é a frequência da minha função em que eu vou operar a transformada. Então, eu faço uma mudança de variável... TAL é igual a T... TAL é igual a T... TAL é igual a T... Amém. Então, o que você está me dizendo é que se eu mudo um domínio, digamos que o A seja maior que 1 positivo, só para o nosso argumento, se eu expando, então eu multiplicar por um número positivo, significa que eu estou expandindo o domínio do tempo. O que vai acontecer com o domínio da frequência? Nota, isso aqui é uma transformada, isso aqui é f de ômega sobre A, e além disso eu estou dividindo por A. Então, vamos tentar entender o que acontece, imagina que ainda há transformação de similaridade, imagina que no domínio de tempo, vamos olhar os dois domínios. Imagina que eu tenha uma variação no domínio do tempo que é relativamente suave. A gente poderia, uma das maneiras de demonstrar isso, ou de ilustrar, seria fazer a transformada de uma gaussiana. Eu acho, se eu não me recordo, a gente vai fazer isso nas aulas seguintes, mas no momento é transformada de uma gaussiana, quer dizer, eu tenho, se vocês fizerem associação lá com a mecânica quântica, isso aqui seria a envoltória de um pacote de onda. Se eu tenho uma portadora, não sei se isso ainda vai fazer sentido para vocês, mas vocês vão discutir isso lá na mecânica quântica. Isso significa que eu tenho que ter uma certa quantidade de frequências, aqui as frequências baixas, aqui as frequências altas, todas elas vão ser somadas para que eu tenha uma onda finita. Bom, se eu faço uma transformação nesse domínio, e é isso que está me dizendo aqui, eu vou reescalar a minha função do domínio do tempo. Quer dizer, se eu faço a minha função ser isso agora, o que vai acontecer no domínio da frequência? Quer dizer, se eu tenho um efeito no domínio de tempo contra a ação, quer dizer, eu diminuí a escala das estruturas, eu vou aumentar a escala das estruturas no domínio de frequência. Certo? A gente vai poder fazer isso analiticamente, isso aparece quando a gente for demonstrar a relação de incerteza que aparece na transformada de Fourier, né? Então, eu aumentei, vocês até podem inferir isso, né? A partir dessa discussão que a gente está fazendo. Eu aumentei a minha resolução temporal. Antes ela, a minha resolução temporal desse evento era essa. Agora ela é essa. Então eu tenho mais informação sobre a resolução temporal do meu evento. Mas eu perdi resolução em frequência. E se vocês lembram, frequência está relacionada com a energia. Frequência linear poderia transformar em frequência angular. Então antes eu tinha uma certa resolução em frequência. Essa resolução em frequência aumentou. De maneira que o produto, tempo e frequência, tem que ser sempre maior que alguma constante. Quer dizer, se eu aumento um, diminui o outro. Isso é a relação, quando aplicado aos pacotes de onda, isso é a relação de incerteza de Heisenberg. Muitos autores chamam de princípio de incerteza, mas não é um princípio. Porque um princípio é uma coisa que você tem que assumir sem justificativa e que se justifica a posteriori. Mas nesse caso, sempre que você está somando uma certa quantidade de harmônicos, nesse caso, quer dizer, as ondas que compõem, eu estou decompondo essa função em harmônicos, senos e cossenos. Esses senos e cossenos, que eu estou usando para descrever essa função, eles são infinitos. Da maneira que a gente escreveu, eles cobrem todo o domínio. Bom, se eu quero fazer uma combinação de funções que são infinitas, que cobrem todo o domínio, se eu quero fazer uma combinação dessas funções de maneira que a resultante seja finita, diferente de zero, só numa certa região do domínio, eu vou ter que somar uma quantidade muito grande de diferentes frequências. Ou de infinitas diferentes frequências. Então, isso é dali que nasce essa relação entre o domínio temporal e o domínio espectral. O que é um princípio é você considerar que as partículas têm comportamento ondulatório. ou que, na verdade, elas têm comportamento de ambos, de onda e de partícula. Isso é um princípio. Mas, uma vez que você considera isso e justifica isso a posteriori ou através de experimentos que justifiquem essa hipótese, bom, daí a relação entre tempo e energia ou entre posição e momento nasce naturalmente. Então, eu prefiro chamar de relação de incerteza de Heidegger. A gente vai falar mais sobre isso. Mas, no momento, é muito importante vocês entenderem que uma transformação de similaridade, quer dizer, eu reescalar um domínio, se eu reescalo o domínio do tempo, eu vou reescalar o domínio de frequência no sentido inverso. Se eu expando a função no domínio do tempo, eu concentro mais as frequências. Se eu concentro mais a função no domínio do tempo, eu expando mais a relação de frequência. De novo, qual é a interpretação desse gráfico? O que significa esse gráfico? O que significa isso? Significa quanto eu tenho que botar dessa frequência. Eu vou falar em algumas discretas para a gente entender. Quanto eu teria que botar dessa? Quanto eu teria que botar dessa? E assim por diante, para somando todas elas. Então, isso aqui é o meu coeficiente 1, o coeficiente 2, o coeficiente 3. Quanto eu teria que somar do seno da 1 mais quanto eu teria que somar do seno da 2 mais e assim por diante para reconstruir a minha f. Só que aqui eu estou somando ainda pensando na série de Fourier, mas agora como a gente transformou as frequências em um domínio contínuo, essa soma de antes, que eu somava um número infinito de senos e cossenos para reconstruir a f. Bom, agora se transforma em uma integral. Quanto eu tenho que botar de cada uma? Lembra que a f de ômega era o equivalente àquele coeficiente que aparecia na soma. Quanto eu tenho que botar de cada uma? E agora eu escrevo mais sucintamente senos e cossenos com uma exponencial complexa. Quanto eu tenho que colocar de cada uma para reconstruir a minha f. Então esse gráfico ou essa função f de ômega, f grande de ômega, está me dizendo quanto é que eu tenho que compor de cada frequência para obter a função original. Certo? Bom, outra propriedade é o deslocamento. Ou se eu desloco uma das coordenadas ou se eu faço um deslocamento da função do domínio temporal. dt, né? Transformada direta. Bom, como que eu transformo a variável? Bom, eu poderia simplesmente multiplicar aqui por e menos i ômega t zero e i ômega t zero. Desculpa, ficou aqui muito muito na ponta, mas isso é igual a 1, né? Eu estou multiplicando por uma exponencial i ômega t zero e menos i ômega t zero que é 1. Então essa eu vou essa parte eu vou compor com essa essa parte fica lá na frente da integral multiplicando. Então 1 sobre raiz de 2π e na menos i ômega t zero certo? É o contrário, né? Eu eu quero pegar a parte positiva e botar aqui então na verdade essa parte que vem pra cá essa outra vai lá pra frente porque então esse menos daqui corta com esse fica um i ômega t zero positivo pra que apareça a variável t menos t zero assim como está na f. Então se eu faço uma mudança de variável, né? f de u que é simplesmente esse é uma variável boba, né? Sobre a integração, né? Então isso continua sendo transformado daquela função. Então só escrevendo de novo pra ficar mais claro como ficou um pouco confuso aí, né? se eu desloco meu domínio temporal minha função no domínio temporal o que acontece é que o domínio espectral aparece multiplicado por um uma função harmônica. fazendo o mesmo argumento no sentido contrário, né? se eu multiplicasse o meu domínio temporal por uma função harmônica oscilante o que isso ia resultar seria num deslocamento no domínio espectral. certo? Então isso também essa propriedade também facilita a gente transladar a função pro zero por exemplo pra fazer uma análise ou se a função tá deslocada no domínio espectral a gente sabe o porquê que ela tá deslocada porque tem um harmônico modulando quer dizer essa função harmônica essa função harmônica né? oscilante tá multiplicada pela minha f o que quer que seja essa aqui tem uma frequência única que é o a aqui tá a minha f, né? que eu tô representando esquematicamente como as duas estão multiplicadas essa f vai tá modulada pela minha função harmônica o que significa essa modulação significa um deslocamento lá no domínio de frequência então o que que é uma modulação digamos que o meu domínio de frequência fosse da f pura ou eu tô enxergando meu domínio de frequência assim quer dizer eu tô vendo um deslocamento se eu quisesse remover essa função essa modulação desse harmônico bastaria eu transladar pra cá fazer uma operação matemática pra trazer a minha descrição espectral pra origem então nota não sei se isso já tá ficando claro pra vocês né não só analiticamente mas como numericamente se eu tenho uma função modulada por outra certo o que que eu como eu faria pra remover essa modulação aqui nesse domínio temporal aqui eu tô falando de tempo né tempo tempo aqui eu tô falando de frequência quer dizer o outro domínio remover essa modulação aqui seria bastante complicado numericamente analiticamente pior ainda agora se eu tô no domínio de frequências é relativamente simples é só eu deslocar a minha transformada então como eu lidaria com isso digamos que aonde que acontece isso por exemplo em por exemplo transmissão de dados né as transmissões de dados mais antigas já faziam isso né por exemplo amplitude modulada é justamente isso tem uma que é o rádio AM né claro que não se fazia não se fazia isso nem por software nem analiticamente se fazia um circuito tá um circuito eletrônico que filtrava ou que fazia esse deslocamento esse circuito eletrônico pode ser comparável a uma transformada de Fourier direta e inversa tá tem inclusive dispositivos óticos que podem ser interpretados como realizando uma transformada de Fourier na entrada de imagem na entrada de luz do dispositivo então é muito interessante a gente abordar diferentes dispositivos como um eletrônico um ótico que eu estou citando a partir da perspectiva da transformada de Fourier mas então voltando a discussão eu tenho um sinal tá que é grudado digamos assim uma portadora quer dizer a frequência portadora carrega esse sinal e ao chegar no receptor tu quer remover a portadora e ficar só com o sinal que é por exemplo a voz da pessoa que está falando do outro lado então no domínio de tempo é difícil de fazer isso no domínio de Fourier no domínio de frequência é relativamente fácil então eu vou para o domínio de frequência me aparece isso eu faço o deslocamento porque eu sei qual é a portadora 1080 kHz estou dando um exemplo eu sei quem é a portadora o A corresponde a isso então eu faço o deslocamento e agora eu faço o transformado inversa então como eu removi o efeito dessa portadora a transformada inversa vai me deixar só F então tem certos problemas que é muito mais simples de dar no domínio de frequência analiticamente ou numericamente é muito mais simples de dar no domínio de frequência que no domínio direto de tempo eu estou fazendo essas ilustrações de maneira muito simples só para vocês entenderem o conceito como a transformada é complexa a gente teria que fazer essa análise em termos da parte real a parte imaginária ou as vezes a gente interpreta em termos do valor absoluto mas enfim eu estou só ilustrando conceitualmente as ideias que a gente está representando aqui analiticamente certo bom continuando uma outra propriedade que é chamada o teorema de Hayley diz que a integral da função ao quadrado é igual a integral da transformada do módulo ao quadrado da transformada na nomenclatura de processamento de sinais por exemplo ou as vezes na teoria de funções isso é a energia da função porque da onde que vem nota que isso não está relacionado com o conceito de energia físico está de certa forma mas não é exatamente o que a gente chama de energia na física mas o que que é uma função é uma série de amplitudes a amplitude da F em cada em cada ponto ou continuamente ao longo de T bom a energia em analogia com a mecânica por exemplo um sistema massa-mola a energia depende do quadrado da amplitude então dessa forma se costuma chamar isso da energia de F e o que está sendo dito aqui é que a energia ou a gente seria mais correto ou a gente o bom seria a gente poder estender isso para a informação contida na F se preserva na transformada mas aqui o que a gente está dizendo é que a energia contida na F é a mesma energia contida na transformada o que de certa forma nos garante ou nos permite ou é condição necessária para que a gente possa ir para lá e para cá ou eu faço a transformada vou para lá ou eu faço a transformada inversa venho para cá quer dizer os dois domínios são equivalentes eu tenho uma representação de uma F vou botar uma uma outra F que a gente poderia pensar assim que é um ente abstrato e que eu posso representar no domínio temporal assim ou que eu poderia representar no domínio espectral assim mas que eu posso ir de um para outro posso trocar um pelo outro através da transformada ir para lá com a transformada e vir para cá com a transformada inversa certo? é relativamente fácil de demonstrar isso então eu vou omitir os limites só para ficar assim mais simples como eu tenho como é uma função complexa pode ser uma função complexa em princípio o quadrado dela é dado por isso e eu poderia escrever a F como a transformada inversa da F grande então eu poderia escrever como a transformada e essa aqui da mesma forma então substituir a F pelas suas transformadas inversas aqui faltou uma integração bom aplicando aqui vai ficar vai ficar e aqui continua a F E e ômega T aqui é D ômega então esse termo corta com F e eu acabo com F estrela F que é o módulo ao quadrado da F então eu demonstrei que isso é igual a isso outra propriedade muito importante é a da derivada então eu parto da definição quer dizer a minha F de T é a minha transformada inversa da F grande e agora eu derivo com relação ao tempo e o simplesmente o que acontece é se ômega aparece na frente então isso está me dizendo que eu derivar no domínio temporal significa multiplicar o domínio espectral por i ômega então aqui é muito mais simples ainda poderia estender esse argumento se eu colocasse um n aqui e aparecer um n aqui então generalizando então o que acontece é que o equivalente a fazer uma derivada com relação ao tempo é multiplicar a transformada por i ômega então inclusive numericamente se faz muito isso tu tem um conjunto de pontos uma série temporal que tu precisa derivar se tu já tenha transformada o mesmo que tu não tenha transformada às vezes é muito mais rápido por causa dos algoritmos rápidos de transformada de Fourier às vezes é muito mais rápido tu ir para o domínio de Fourier só multiplica o domínio por i ômega e faz a transformada inversa isso vai ter sido equivalente a derivar ou se tu multiplica por uma potência a fazer uma derivada de ordem n às vezes não só é mais rápido como também é numericamente mais estável então se prefere fazer trabalhar nesse domínio que nesse então por exemplo onde que se aplica isso no caso de equações diferenciais então digamos que eu tenha uma equação desse tipo eu vou chamar eu vou botar aqui minúsculo porque então eu vou chamar de y de ômega a transformada de y pequeno e g de ômega a transformada de g pequeno bom então a gente imagina que eu aplico a transformada em toda equação 1 tá então eu tenho transformada isso me resulta aqui então aqui é ômega ao quadrado y quer dizer menos ômega ao quadrado né então isso aqui resulta menos ômega ao quadrado y então multiplico todo mundo por menos 1 então o que que eu quero quando eu vou resolver uma equação diferencial eu quero descobrir quem é a minha y que satisfaz essa equação então tá aqui a y o que eu preciso fazer aqui é fazer a transformada inversa então a minha y de t é a transformada inversa da y certo então eu dependo basicamente da g para descobrir quem é a minha y normalizada por esse fator bom vamos falar de alguns exemplos de pares de transformadas né então uma que a gente já mencionou é a função caixa ou função retangular enfim tem vários nomes né que a gente que quê tá eu tô que quê que né E dessa vez eu venho direito. Então a transformada disso vai ser 1 sobre a raiz de 2π, menos infinito é infinito, mas como fora dessa região é zero, eu preciso integrar só aqui. E isso resulta em integral dessa exponencial, o resto é constante. Então a integral disso dá e na menos iωt dividido por menos iω, que sai para fora da integral. Aqui vai dar uma soma. Aqui eu consigo escrever, divido por 2i e escrevo isso como um seno. Então vou colocar aqui em cima para a gente pensar sobre isso. Então aquele efeito que a gente estava falando anteriormente lá na transformação de similaridade, similaridade também aparece aqui. Olha, a minha f de t... Agora eu vou desenhar o retângulo só para ficar mais visível para vocês. Lembrem que esses ramos horizontais aqui não deveriam existir. que isso me dá, me resulta nessa transformada. aqui f... que está me dizendo que eu teria que botar bastante frequência baixa, algumas frequências altas, quer dizer, para que a resultante, a soma de todas essas frequências, essas amplitudes para essas frequências resultassem nisso. Que largura tem aqui proporcional a ω. O proporcional a ωt, poderia achar o zero, mas o que acontece se eu faço isso? Se eu diminuo o meu t... Quer dizer, se eu faço a minha função... A minha f... Eu diminui o t... Então a minha f... É a mesma função, só que como eu contraí esse domínio, estava aqui, eu trouxe para cá. Esse domínio aqui se expandiu. Toda essa ideia vai ser fundamental lá na mecânica quântica. Vou desenhar aqui. Toda essa ideia vai ser fundamental na mecânica quântica. Porque eu estou assumindo que as minhas partículas são ondas. Então elas têm que obedecer essa dita mecânica ondulatória que descreve quais são as propriedades das ondas. Se eu tenho um evento com essas minhas partículas que são ondas ou que são ondas partículas, né? Evidentemente elas carregam as propriedades das ondas e das partículas. Se eu tenho um evento mal definido no tempo com essas partículas, né? Eu tenho uma certa definição na frequência das partículas envolvidas, ou em outras palavras, na energia envolvida. Na medida que eu defino melhor o intervalo de tempo onde acontece esse vento, eu perco a definição em frequência ou em energia. Que de novo a gente representa através do princípio de incerteza, né? Eu vou colocar assim por enquanto, tá? Que a incerteza em t multiplicada pela incerteza em ômega tem que ser maior que uma constante. Ou seja, se isso cresce, isso pode diminuir. Se isso diminui, isso tem que crescer. Então, se eu ganho resolução em um domínio, eu perco a resolução no outro. Isso não é um princípio, mas é uma relação que nasce naturalmente da mecânica ondulatória. Certo? Certo? Então... Quando... Claro, lá na mecânica... Lá na mecânica quântica, isso é escrito assim, né? Agora eu não me lembro se por dois... Aqui nas ondas, isso seria 4pi, tá? Mas por causa das propriedades ou da relação entre frequência e energia Aparece a constante de Planck Então vocês vão discutir isso bastante Na mecânica quântica, talvez não nesse âmbito Mas é muito importante vocês partirem da ideia De que é porque você está misturando muitas ondas Ou as características da onda Que você está usando para descrever um determinado evento temporal Se esse evento temporal é muito bem definido, localizado no tempo A característica da onda que você está usando para descrever esse evento Se torna menos bem definida É como se eu tivesse Se eu tivesse Uma onda Uma harmônica Infinita Ela tem a frequência muito bem Definida Na medida que eu vou Fazendo ela ser diferente de zero Só numa região Já fica mais Difícil para mim Definir uma frequência Isso aqui já Já precisa ter uma faixa de frequências Ou falando de outra forma Para mim produzir isso Eu preciso somar um número grande De diferentes frequências Ou seja, eu não sei mais quem é O ômega Porque eu preciso de um conjunto de ômega Se eu Se eu ainda Concentro mais ainda Isso tudo é no tempo Eu quase que perco totalmente a ideia de frequência Então A minha frequência Isso aqui Essa indefinição da frequência Cresce muito Porque eu estou Exigindo uma Uma definição do tempo Do intervalo de tempo Tá Então é muito importante Vocês entenderem Que o princípio Não é A incerteza de Heideberg O princípio É dizer Que as ondas Também são partículas Ou que elas carregam Informação de onda e partícula Simultaneamente Quando elas estão Viajando Elas têm mais Ou elas Manifestam mais O comportamento de onda Quando elas estão interagindo Elas manifestam mais O comportamento de partícula Mas isso Varia muito Da situação Mas em geral O que a gente conhece Como partícula e onda Ou onda Macroscopicamente Não se verifica Microscopicamente As partículas Elementares Têm o comportamento Das duas entidades Simultaneamente Em geral Embora elas possam Manifestar mais O comportamento Ou as propriedades De uma ou de outra Tá Então Notem como Como a transformada De Fourier Não é só uma Ferramenta útil Embora ela seja Muito útil Mas ela também Útil do ponto de vista Prático Mas ela também É fundamental Para dar uma visão Mais elaborada Do que a gente Vai desenvolver Como sendo a mecânica Ondulatória E que a gente Aplica As partículas Elementares Através da mecânica Quântica Tá bom Isso mais ou menos Encerra Essa parte inicial Da transformada Da transformada De Fourier Teria mais Uma infinidade De coisas avançadas Para falar Mas eu acho Que como introdução Isso já dá Os subsídios Para vocês continuarem Estudando Outras aplicações Da transformada Da série de Fourier Da análise De Fourier Em geral Tá bem Tchau 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 Tchau